Qual pacote comprar, rapaziada? Neste vídeo vamos estar falando sobre este assunto, sobre qual o melhor pacote aí pra você comprar no eFootball24, qual o melhor pacote, qual o melhor Messi, qual que é o melhor custo-benefício, qual que vai render mais no seu time, qual que é o estilo de jogo, posição, quais são as diferenças aí, né? Vamos lá, né, rapaziada? Já tô aqui no menu, pacotes, chegaram todos esses pacotes, trouxe a atualização semanal mais cedo e todos esses duraram 76 dias e 11 horas no momento que estou gravando esse vídeo, dia 13 do 6 às 11h22 da manhã. Bom, começando pelo pack novo, vem aqui 1.500 moedas, né? Você gasta, não vem, né? Você gasta e vai ter o Scaloni, técnico de 45 anos da seleção argentina, com 87 de proficiência no posse de bola e 86 de proficiência no contra-ataque rápido. Ele tem afinidade pra comandar jogadores de 23 anos aí, ou menos, né? E ganha mais de 200 pontos aí de jogadores jovens. O ímpeto dele é passe rasteiro, aumenta mais um em passe rasteiro. O Lionel Messi aqui é big time, cartinha de 34 anos, atacante pivô. Repare que ele tá vinculado como seleção argentina e, além disso, ele vai tá vinculado pelo clube Barcelona, então dá pra você utilizar ele nos eventos. E outra coisa, o ímpeto dele aumenta mais 3 em talento oficivo, controle de bola, drible e contato físico. É o grandioso, o ímpeto aumenta mais 3. Estilo de jogo, atacante pivô, ele é centroavante. Então, ele joga naquelas posições aqui, ó. Centroavante, ponta direita, segundo atacante mate. É, Depou, vem aqui também, atualizou o face. Romero, é, Di Maria, Hernandes, ou também o Martínez, o Garnat, o Molina, o Tagliafico e o Buanotti. E mais 10 programas de treino de 4 mil. Bom, além disso, o outro pacote é o pacote do Léo Messi, onde é o Messi aí de 2022, ganhou a Copa do Mundo, Argentina de 2022, comemoração armador criativo, segundo atacante, SA. Ele tem o ímpeto de técnica, aumenta mais 2, é um ímpeto padrão, né, mais 2. Técnica, aumenta, conta de bola, drible, condição firme, passe rasteiro, joga de centroavante, segundo atacante, mate, ponta direita. Aqui ele é centroavante, atacante pivô, esse é segundo atacante armador criativo. O armador criativo, ele é bom pra utilizar de segundo atacante, pra ele armar o jogo, ele é aquele que vai armar o jogo bem, e meio atacante também. Então, pra quem vai utilizar nessas posições, pode ser uma boa aí. Tem o Suárez, Di Maria também, Parede, Star Stegen, Depou também, Vitinha, Romero também, o Pedro, o Hakimi e o Tagliafico também. E 11 programas de treino de 4 mil. Um programa de treino de 4 mil a mais, e lá tem aqui o técnico. Olhando assim, né, vale mais a pena você pegar o da Argentina. Eu vou estar dando a minha opinião, eu vou estar usando o porquê eu acho esse é o melhor ou aquele é o melhor. Na minha opinião, eu já vou adiantando pra vocês, eu prefiro aqui o da Argentina, porque ele é o novo, e o Messi aqui é big time. E ele é centroavante, atacante pivô, e a ficha dele acaba sendo mais bugada, eu vou mostrar o porquê. Então, vamos lá. Bom, rapaziada, eu tive que usar aqui o Futebol Hub do emulador aqui que eu tenho no PC, pra poder mostrar as fichas dos jogadores. Aqui é o Lionel Messi, e vocês vão ver, ele pega 100 de overall, com ímpeto pega 101, e Xabi Alonso, o técnico 88 aí, o 86 pega esse overall, 88 pega 105 de overall. Absurdo, rapaziada, absurdo. 105 de overall, essa ficha dele é no automático. Agora esse daqui é o web com ímpeto normal, coach também, vai pra 104 de overall, segundo atacante. Se você for comparar aqui, no automático os dois, vai ser uma surra linda, né rapaziada? Aí ó, surra monstra aqui ó, 9 a mais de talento ofensivo, finalização absurda, chute colocado, velas... Cara, humilha, humilha esse Messi atual contra esse Messi. Pra mim, rapaziada, eu já vou adiantando que esse Messi novo é o melhor, a não ser só pela ficha no automático, e porque eu prefiro quando o Messi vem de centroavante com esse estilo de jogo, porque ele fica mais bugado. Então, eu montei uma ficha aqui pro Messi épico com ímpeto, que é esse Messi do pacote 1500 moedas, que eu havia há um tempo atrás falado se valia a pena, eu ia gastar moedas nesse pacote, já tava preparando as moedas, já tô com as moedas lá no jogo, né? Se você reparar aqui no jogo, eu tenho 1545 moedas, então eu iria comprar o pack. Ainda bem que veio esse pack, eu vou comprar esse novo pack. Inclusive, eu acho que o vídeo sai amanhã pra vocês, vou ver se eu gravo amanhã, comprando esse pacote aí. Voltando aqui pra upar o jogador. A melhor ficha que eu fiz pra esse Messi aqui, foi a seguinte. Eu adicionei aqui em chute, 5 pontos em chute. Pra já pegar 90 na finalização, que é o ideal pra um cara pro ataque. Aí ele tem 90 no chute colocado, 9-2 na curva, então ele vai finalizar muito bem. O passe, o passe você vai adicionar aqui, ó, 8 em passe. 88 passe rasteiro, 81 no passe alto, porque já é muito bom passe aí pra ele, segundo atacante, mas tem um passe muito bom. Outra coisa, o drible. O drible você vai adicionar 5 pra já pegar tudo 90. Então vem aqui, ó, 5 pontos, pega 90 no drible, 9-2 no controle de bola, 9-6 na condução. Não vou deixar aquele absurdo que vem no automático. O restante dos pontos, eu vou adicionando 8 em destreza. Vai ficar 91 no talento ofensivo também, que é o ideal. 93 no equilíbrio e 88 na aceleração. E o restante eu vou distribuir aqui em velocidade. Vai ficar com 85 de velocidade, até que ele vai ficar rápido. É, 90 na força do chute e 85 na resistência. Ele vai ganhar muito pouco gol, rapaziada. Vai estar com 90 na finalização, 9-10 no chute colocado, 9-2 na curva e 90 na força do chute. Ele vai finalizar muito bem, porque vai estar chute colocado, curva, força do chute, finalização 90 a mais. Além do talento, contra de bola bom. Então é a melhor ficha pra ele. Qual é a melhor ficha aí pro grande Messi que chegou novo? Esse Messi que chegou aí, eu fiz a seguinte ficha. Vamos aumentar aqui com o técnico 88 e o ímpeto. Eu adicionei nesse novo Messi. Finalização, o chute, né, eu deixei 6. Ele vai ficar com 93 em finalização, chute colocado e curva. Então ele vai ficar muito monstro, rapaziada. 93 em todas essas habilidades. No passe, eu adicionei só 2 no passe, né. Não precisa tanto pra mim, porque essa carta fica muito bugada. 8-1, 8-2 de passe alto. Na questão do drible, eu adicionei aqui, rapaziada, 6 no drible. Vai ficar com essas habilidades. 94 de contra de bala, 95 de drible, 93 de condução. Aí nas habilidades aqui de destreza, vocês vão ver, ó. Eu deixei 6 pontos. Pega 94 no talento, 90 na aceleração, 90 no i5 no equilíbrio. E o restante aqui, rapaziada, eu gasto aqui, ó, em força nas pernas. 16 pontos. Esse Messi vai ficar muito bugado. Olha isso. Ele vai ficar com 94 no talento, 94 no controle de bala, 95 no drible, 93 na condução, 93 na finalização, 93 no chute colocado, 93 na curva. Velocidade e aceleração, 90. Acho que é o Messi mais rápido aí, mais completo esse daqui, eu acho. 92 na força do chute, 95 no equilíbrio, 91 resistência. Mas, pra mim, esse eu acho que o Messi mais completo que chegou aí e que dá pra você conseguir, porque é 1500 moedas. Você vai ter outros jogadores e você não vai naquelas box caçar nico de ficar gastando muitas moedas. Então, é o Messi mais acessível, pode-se dizer. Então, ele vai se posicionar muito bem, porque vai, ó, posicionamento bom, controle de bola, drible, condução, finalização, chute colocado, curva, força do chute, equilíbrio, velocidade e aceleração alta. E a resistência que o cara não vai cansar, rapaziada. O cara é um monstro, um monstro. Então, vamos comparar. Bom, rapaziada, agora a comparação das duas fichas que eu fiz. Com as duas fichas que eu fiz, o Messi da esquerda, que é o novo Messi, ganha em talento ofensivo, controle de bola, drible, passe alto, finalização, chute colocado, curva, dedicação, desarme, agressividade, força do chute, velocidade, aceleração, equilíbrio, contato físico, impulsão e resistência. Esse Messi aqui da direita, ele só vai ganhar em condução, passe rasteiro, cabeçada e talento defensivo. Então, essas são as melhores fichas aí que eu fiz, melhor ficha para os dois. Para mim, o da esquerda é o melhor. Então, a conclusão aí que você pode tirar é que o pacote do Messi, esse novo pacote aqui, é o melhor para se comprar. Agora, vamos comparar, rapaziada, os outros jogadores. Por cima, sim, né? Não vou comparar muito aí. Vamos pegar aqui como base, né? E Futebol Hub. Esses são os jogadores. Di Maria, na ficha dele automática, vamos comparar ele com o outro Di Maria. Aí, rapaziada, o Di Maria, do novo pacote, ganha em finalização, chute colocado, curva, desarme, força do chute. E o da direita, que é do pack do Messi atual lá, de 1.500 moedas de 2022, ele ganha talento ofensivo, drible, controle de bola, condução, passe rasteiro, cabeçada, talento defensivo, agressividade, aceleração, equilíbrio e impulsão. O da direita é o melhor. Vamos comparar aqui o Depou, rapaziada. Depou, outro jogador aí que tem também nos dois packs. Estes são os dois Depous. Ao contrário de Maria, o Depou da esquerda ganha um overall. Porém, ele vai ganhar em passe rasteiro, passe alto, talento defensivo, dedicação, agressividade e contato físico. O da direita vai ganhar em finalização, chute colocado, curva, força do chute e velocidade. Então, tire a conclusão de qual que vale mais a pena. Como eu falei, é muito parelho, né? Os dois Tagliaficos aí também. O da direita é o melhor. Então, do pack do Mestre 2022 é melhor. Esse daqui é inferior. Então, essas são as diferenças aí. Ganha mais aqui o Tagliafico da direita do que o da esquerda. O da esquerda sempre eu vou deixar aqui o do novo pacote. Aí, rapaziada. Esses são os novos Romero, né? O novo Romero da esquerda e o da direita é o atual, também que já tava. Ganho talento defensivo, controle de bola, dripses, habilidades inúteis. Ganho 4 em cabeçada, 1 em dedicação, 1 em desarme, 4 em aceleração, equilíbrio, 3 em contato físico e 2 em impulsão. O da esquerda é o novo pack. Pra mim, como eu falei, o novo pack vale mais a pena, mas você prefere o da direita. O da direita tem alguns jogadores que mudam, mas é muito parecido. Como eu falei, é muito parelho, né? Os dois pacotes aí. Aí vai de gosto mesmo, né? Você vai ver aqui, aqui é completo da Argentina. Aqui é o pacote aqui com os jogadores aqui. Aqui tem o Suárez, tem o Ter Stegen, tem o Vitinha, o Pedro, o Hakimi. Então, são jogadores diferentes. Esse pack, pra mim, aqui, os jogadores aqui são mais completos. Porém, o Messi, rapaziada, o Messi novo que chegou, ele tá muito mais bugado. O Messi, aí, quando ele vem de atacante pivô, como eu falei, ele sempre vem mais bugado aí. Então, esse novo pack tá mais bugado. O Enzo Fernandes é muito bom jogador. Depou, Di Maria. Então, se você comprar esse pack, você vai ter um bom jogador aí pra você compor o seu elenco. Você não vai ter só o Messi. O Romero encaixa muito bem em muitas equipes. O Enzo Fernandes também é bom jogador. Então, pra mim, esse novo pacote do Messi é o melhor. Eu estava muito na dúvida aí de qual que era o melhor, mas quando saiu aí o Futebol Hub pra poder ver as fichas dos jogadores, eu vi o quanto bugado é esse Messi aqui, rapaziada. Acabou as dúvidas, né? Eu imaginei que ele podia ser mais bugado porque é atacante pivô, centroavante, mas nem tanto, né, rapaziada? Então, essa é a minha conclusão. Como eu falei, eu vou trazer vídeo amanhã desse novo pacote aí do Messi aí, comprando ele. O do Griezmann tá bem legal. Vou trazer um vídeo mostrando como bugar a ficha desses outros aí. Eu ia comprar esse daqui, ainda bem que ficou faltando 5 moedas aí pra eu não comprar esse. E agora eu vou comprar esse novo pacote aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me seguir nas minhas redes sociais, página no Facebook, Instagram e no Twitter. Então, é isso. Obrigado por ter cheiro. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.